Estimados coroinhas, estimadas ministras extraordinárias da comunhão eucarística, leitores, animadores do canto, auxiliadores do telão, que nos ajudam também na transmissão nesta celebração, vocês que hoje para esta comunidade de Grosvera, hoje para a Igreja de Deus que é presente neste distrito, hoje, vocês são os discípulos, os grandes discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, não só os discípulos de ontem, mas também os discípulos de hoje, e me alegra ver aqui no meio dos discípulos, algumas mulheres, porque as mulheres também acompanhavam Jesus, ali coloquei mais discretamente, mas Jesus também tinha discípulos, tinham mulheres que eram fiéis a mim, essas mulheres o acompanhavam também em sua missão. Querido povo de Deus, desta querida comunidade, tenho alegria de com vocês hoje iniciarmos o grande trídeo pascal, o sublimo trídeo pascal, dias fortes ou, como diziam os nossos avós, dias santos, dias de mais oração, dias de silenciarmos o povo, dias ou dias dias de conversarmos até em um tom de voz mais baixo. A gente se vê, é a contemplação do sofrimento do Senhor, da entrega do Senhor, por cada um de nós. A liturgia de hoje é belíssima, se souvéssemos o sentido que esta celebração da ceia do Senhor tão carinhosamente chamada pelo povo de celebração não lava pés pelo gesto bonito que marca a nossa celebração se cada um de nós soubéssemos olhar e seguir o exemplo que hoje nos é dado por esta celebração o mundo mudava o mundo tinha jeito mas o mundo tem jeito o mundo tem o Senhor e o dia tudo estará de volta em suas mãos liturgia de hoje que nos faz voltar no tempo a primeira leitura belíssima do livro do Êxodo a Páscoa judaica a ceia judaica onde o povo se reunia junto com o pai de família com o chefe de família para imolar o pordeiro sem defeito e comê-los e comê-los juntos lembrando-o a Páscoa por isso que a primeira leitura diz comere-se o pordeiro às pressas porque é a Páscoa do Senhor Páscoa significa passagem a passagem do povo de Israel da escravidão no Egito para a liberdade dos filhos de Deus na terra prometida Páscoa com Jesus Cristo que ganha o seu verdadeiro sentido na nova e eterna aliança a passagem da morte para a vida para a vida plena para a vida de Deus algo nesta leitura de grandioso às vezes na missa a gente escuta a leitura e não presta atenção mas se a gente abrir-se o coração para escutar as leituras que estão na liturgia elas próprias já são para nós uma grande catequese um grande ensinamento Deus provou aos egípcios que ele era o verdadeiro Senhor do mundo o verdadeiro Senhor do povo de Israel Israel escolhida entre todas as nações para ser luz luz dos povos luz do mundo que anda nas trevas para iluminar o mundo com a luz do seu Senhor assim hoje a igreja o novo Israel que é cada um de nós devemos ser luz para o mundo mostrando Deus a este mundo a este mundo muitas vezes estranho misquino egoística por causa do pecado os judeus na ceia pascal deveriam tomar o povo do sangue do cordeiro que era enrolado e passar o sangue no braz das portas o sangue misturado com a madeira da porta qual é o sangue que se mistura com outra madeira não há madeira da porta a madeira da cruz ele é o verdadeiro poder ele é o verdadeiro poder que faz a gente passar da escravidão do pecado da escravidão da morte da noite escura das trevas para nós hoje também poderíamos dizer é a celebração da doação como é triste quem vive para si mesmo como é triste quem não tem coragem de partilhar sua vida com os outros quem vive só para si é como uma folha que cresce mas murcha seca morre e não dá frutos a nossa vida a nossa vida de Jesus deve ser uma constante doação Jesus se doou Jesus lavou os pés dos discípulos porque lavou a vida toda Jesus lavou a vida dos seus discípulos Jesus lavou os pés da humanidade a sua vida toda a vida de Jesus foi um derramamento de sangue derramamento de sangue na sagrada escritura quer dizer derramamento de vida o sangue da sagrada escritura representa a própria vida doado lembremos de Jesus tão pequeno indefeso na fuga para o Egito lembremos de Jesus nas noites em claro em oração ao seu Pai para que ele desse força para a sua missão lembremos de Jesus lavou os pés da humanidade dando luz aos olhos de quem ele ouvia dando força para andar a quem era paralítico abrindo os olhos aos cérebros endireitando os caminhos de tantas pessoas que andavam no caminho todo toda a cura que Jesus fez todo o milagre que Jesus fez vai muito além do milagre quando Jesus cura um século ele quer dizer para cada um de nós mais mais do que a cura da vista é a cura da alma quantas pessoas enxergam o bem mas tem a alma tão turma por dentro é tão turma é tão escuro quantas pessoas andam bem mas são como que aleijadas ao pé do caminho não profite não anda para frente não consegue ter fortaleza é isso que Jesus fez na vida de tantas pessoas é essa noção que Jesus constantemente foi fazendo para a humanidade lavando os pés da humanidade doação que ele fez na própria ceia Jesus na sua ceia com seus discípulos inaugura uma coisa nova os judeus ofereciam a Deus sacrifício de cordeiros de bodes o sacrifício de Jesus é diferente do sacrifício desses animais do testamento aqueles animais eram oferecidos mas não tinham consciência do que estava sendo feito só Jesus pode dizer pai que ofereço a minha vida pela humanidade porque eu te amo e quero fazer tua vontade só Jesus pode dizer isso por isso que Deus dispensando os sacrifícios dos cordeiros dos bodes no antigo testamento manda o seu seu filho se fazer homem a morrer por cada de nós e Jesus diz pai não quiseste vítima vítima de sacrifício mas me deste no corpo e eu disse eis que eu venho e com prazer faço a tua vontade Jesus na ceia faz ritualmente o que ele vai fazer na paz imagine imagine o corpo separado do sangue é um sacrifício Jesus parte do pão imagine você rasgando assim um pedaço de um pão nosso Senhor rasgou o seu próprio corpo para que dê para que através da sua morte a gente pudesse ter vida e vida plena e vida de verdade e vida de Deus gesto bonito do Lava Pérez gesto bonito mas que nos lembra uma coisa todo gesto todo encontro com o próximo deve ser com a livre liberdade de coração e sem interesse quem ajuda com interesse o seu próximo não cumpre o mandamento do Senhor a maior prova disso é Jesus Jesus lavou os pés dos doze dos doze ciclos Jesus já sabia quem entrar no entanto se abaixa e lava os pés de Jesus o que que isso quer dizer pra gente o avô é gratuito Jesus amava Judas não pelo que Judas tinha mas pelo que Judas era aos olhos de Deus pode ser o pior ser humano Deus o olha como o filho sua imagem e semelhança por isso que um cristão mesmo diante de um assassino mesmo diante de uma pessoa que cometeu erros um cristão nunca pode se alegrar pela morte de Deus porque cada ser humano que erra cada ser humano que morre é o povo de cada um de nós que morre também porque raça da nossa raça é humano como cada um de nós nos dá além da eucaristia em que celebramos em cada missa nos dá também o seu novo mandamento e nos dá a graça do sacramento da homem na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo ele diz eu vos digo aquilo que eu recebi São Paulo não conheceu Jesus quando São Paulo se converteu Cristo já tinha ressuscitado de quem São Paulo recebeu então essa narração tão bonita que ele diz naquela noite o Senhor pegou o pão e disse esse pão é meu corpo naquela noite o Senhor pegou o vinho e disse esse vinho é meu sangue façam isso em minha memória São Paulo recebeu isso da igreja é por isso que a igreja até hoje em cada missa a gente recebe Jesus da Eucaristia como um presente dado a cada um de nós e aqui eu digo a vocês ministros ministras da Eucaristia extraordinários que missão a de vocês que estão mais perto de uma maneira toda íntima toda especial de nosso Senhor da Eucaristia que perigo vocês pegarem da Eucaristia com o coração cheio de rancor cheio de mágoa cuidado a missão de vocês é grande aqui na comunidade vocês são os primeiros que devem dar exemplos de amor cristão porque vocês tocam o corpo do Senhor vocês levam o corpo do Senhor às pessoas que precisam que o coração de vocês seja todo para o Senhor é grandioso demais o que vocês fazem na igreja e no amor do Senhor também nesta quinta-feira quinta-feira santa quinta-feira da Eucaristia quinta-feira do novo mandamento do Senhor quinta-feira da instituição do sacerdócio agradecemos a vocês em nome da comunidade o trabalho bonito que vocês fazem mas grandioso bonito e grandioso é uma grande responsabilidade esta noite de hoje é a noite do encontro de irmos ao encontro do outro de lavarmos os pés dos outros o lava-fés quer dizer isso uma aventura do nosso coração para os outros amanhã nós estaremos celebrando a paixão do Senhor sábado nós estaremos celebrando durante o dia é o segundo dia do trito pascal o silêncio de noite quando a gente entrar no terceiro dia do trito a gente vai celebrar a vigília pascal não celebre a páscoa do Senhor magoado com alguém não deixe que a páscoa de 2022 chegue do seu coração e encontre um coração fechado ferido por tantas mágoas hoje o Senhor nos convida a lavarmos os pés uns dos outros mas lavarmos também o nosso coração Jesus estava diante de Judas que sabia que iria trair diante de Pedro que sabia que iria negar Jesus estava com o coração livre tenha o seu coração para celebrar a páscoa de 2022 livre a exemplo de Jesus peguemos a sua humildade não espere que o outro venha até você seja bom vá até o outro perdoar não significa esquecer ninguém esquece só se tiver uma perca de memória perdoar significa dizer não guardo na rua de você podemos ser amigos se não siga siga o seu caminho que o senhor nos ensine a perdoar que o senhor nos ensine a seguir seu exemplo agradecemos de Jesus porque até hoje nós ainda continuamos te recebendo na eucaristia como o senhor se deu a nós na minha ceia há dois mil anos há dois mil ele fez na ceia o que ia fazer na cruz mas ainda hoje dois mil e vinte e dois se dá a nós novinho na eucaristia como daqui a pouco vamos receber como daqui a pouco vamos adorar a igreja guarda a eucaristia como se o maior tesouro dado pelo senhor e nós temos essa alegria de professar nossa fé católica não tenha nunca vergonha de ser católico nós respeitamos as outras religiões mas Jesus na eucaristia só a igreja católica que tem só só a igreja católica que tem Jesus na eucaristia as outras não tem porque o senhor deu a nós não somos melhores que ninguém não somos piores que ninguém mas o senhor nos escondiu e por graça de Deus fomos educados e nascemos na fé católica professamos essa fé e contamos o senhor em cada antaristia por isso do dia de hoje não esqueça o senhor se deu o senhor se entregou se entregou ritualmente numa ceia como se entrega em cada missa e amanhã celebraremos juntos a entrega do senhor na cruz amanhã às três horas da tarde quando os judeus estavam imolando os cordeiros o verdadeiro cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo imolado por amor de nós já fez que a gente hoje possa guardar no nosso coração essa frase ele me amou ao extremo ele me amou até o fim ele se deu totalmente foi por você nenhum cristão pode se sentir só nenhum cristão pode dizer ah ninguém te ama não diga que ninguém te ama o senhor se entregou por você e deu a sua igreja pelo poder do seu espírito santo os padres para que a gente sempre possa ter eucaristia não existe igreja sem eucaristia todos nós comungando de um único pão somos igreja lá longe numa cidade numa cidade bem longe em outro país que vocês talvez nem conheçam se eles convidaram Jesus na eucaristia eles são nossos irmãos um único pão um único corpo a mesma igreja o mesmo senhor agradeça ao senhor mais ainda porque nos dez mandamentos tinha um mandamento que dizia ame a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo Jesus dá o seu novo mandamento Jesus não diz ame o próximo como você ama a si mesmo Jesus diz ame o próximo como eu como eu vos amei agora a missão do cristão não é amar o próximo como ama a si mesmo é amar o próximo como o senhor amou meus irmãos que coisa difícil quase que não conseguimos amar o próximo como a gente se ama quem irá amar como Jesus é o homem é por isso que nunca podemos deixar de vir ensina-nos senhor ajuda-nos senhor com a nossa força nós não conseguimos para encerrar esse ano nós refletimos sobre a fraternidade e educação vocês são educadores vocês também refletem na vida de vocês um Jesus que foi mestre o Jesus que ensinou quantas vezes vocês podem se sentir cansados porque hoje é tão desafiador a vida de escola não se respeita mais o professor o mestre como se respeitava no tempo dos meus pais da minha avó e às vezes o próprio governo às vezes desvaloriza tanto a missão do professor mas sem o professor não existem as outras profissões se hoje eu estou aqui falando para vocês é porque um dia alguém ensinou alguém me ajudou a dar os primeiros passos na leitura alguém pegou na minha mão e me ensinou e eu lembro com muito carinho de uma das minhas primeiras professoras dona rosa e ela tinha assim um carinho ensinado como é bonito quando a gente vê um professor que trabalha não só pelo salário mas pelo amor que exerce a sua profissão não só o professor mas tudo na vida da gente quando a gente faz com amor tudo fica diferente tudo é belo tudo é bonito portanto vocês educadores que estão convidados a ensinar com sabedoria e com amor a partilhar aquilo que vocês recebem e aprendem também porque uma sala de alma não só se ensina mas também se aprende tanto se aprende tanto cada dia de alma é um mundo que se abre é um novo aprendizado nossa gratidão a vocês hoje lavamos os pés de vocês reconhecendo aquilo que na vida toda de vocês vocês fizeram para os filhos dessa comunidade muitos aqui cresceram trabalham fora constituíam família mas foi pelas mãos de vocês pelos dedos de vocês escrevendo pela fala de vocês escrevendo tendo paciência esses jovens cresceram na vida e tomaram o seu caminho a missão do professor é essa educar e deixar que o aluno siga o seu caminho mas que bonito uma vida doada é uma vida de verdade nunca pensem que o trabalho de vocês não vão mesmo que muitos na sociedade não reconheçam a missão do professor é uma das missões da humanidade mais importantes sem o professor não desistem as outras professores obrigado 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 pela dedicação de vocês e agora nós vamos fazer ritualmente o lado do pés lembrando que a nossa vida deve ser assim no constante incendio lembrem daquilo que Jesus disse o filho do homem não veio para ser servido mas veio para ser eu e vocês a exemplo do nosso salvador somos convidados a ser e a vocês professores recebam do fundo do nosso coração com toda a nossa sinceridade com todo o nosso amor com todo o nosso carinho com todo o nosso atriz esta salva de palmas am o Legenda Adriana Zanotto